Vamos lá, né? Na última vez que a gente jogou esse daqui, a situação não estava fácil. E apareceram os nossos fiends do mapa aí. Inclusive, meu mapa está travando horrores por causa disso. Mas faz parte. Então já vamos descer o voo com mais pra cá. Não tem mais cama de fundo, Harry. Boa noite. Agora sou apenas eu. É bem possível, hein? Não vou te dizer que não. É bem possível. Mas já esperava. Ainda mais quando começar a trabalhar de novo, né? Porque aí não vai sobrar tempo mesmo. Não, eu vou casar dia 21 só. Só dia 21. Inclusive, deixa eu ver se o filtro do negócio saiu aqui. Só dia 21. Inclusive, deixa eu ver se o filtro do negócio saiu. É, tá rolando ainda. Que o eco estava bem pior sem o filtro. Ah, é pra você pode colocar mim. Ah, se bem que você aqui está colocando automático. A Ana que eu perdi o exército aqui na torre de crack. A situação está tão extremática. Estamos morando juntos, sim. Porque mesmo que eu mate esse cara aqui, vai ter três full stack me esperando, né? Três full stacks pesadíssimos ainda. Pelo menos eu tirei do Azazel, a capital, né? Poderia atacar, talvez devastar, mas eu vou tomar teleporte. Melhor não arriscar. E aí, Nelly, boa noite. E aí, João, boa noite. Já me mudei. Ainda não vou ter a trabalhar, mano. Siga na busca. Se eu puder. A atualização do jogo e agora todo mundo apareceu. Do nada. Eu sabia que tinha bastante gente, mas... Eu sabia que tinha bastante gente, mas não se chutava que era tanto, velho. O que o imperador pediu? Do Ocult. Os trinquedos não vão se derrubar. Eu não sei o que fazer nessa parte aqui, velho. Eu vou ser sincero com vocês, velho. Não sei o que fazer. Então seja. Essa vez. Muito bem. Não sei o que fazer. Se essa galera declara guerra. Nossa. Vai me quebrar horrores. Por outro eu vou ignorar. Não vai ter como enfrentar essa galera. Ignora, bicho. Sim, meu senhor. Tem uma penda... Aqui... Esse daqui também, né? Eu vou marchar! Aqui, seguimos atacando os Anões do Caos Estar de contestar, eu sinceramente tenho minhas dúvidas Mas vou confiar Ah, nem se fosse tudo salteador, é muito exército Se juntar tudo aquilo numa cidade então, vixi Ai meu, meu jogo está travando muito por causa desse tanto de exército, está complicado Estou quase proclamando no Lua o jogo Que não está fácil Campeão da fé Nunca vigilante Graças a Deus Simplesmente Ninguém liga mais pra essa campanha Ah, ele ainda tem o forte ali em cima, né? Eu vou fazer o seguinte, hein? Sim, um plano somente Que ele está dando mole Não, não até o Hexen estar Eu não lutaria, mas já que, né? Mas bem que ele está fraco, velho Eu sou assalteador Ah, eu vou lutar não Não, essa aqui... Não, eu vou lutar Não dou de ideia Vamos lutar Vamos lutar Bom, estamos cheios de artilharia e está vindo mais aí, velho Deixar as artilharia aqui de boaça Cãozinho Pegue os desafios Pegue os desafios Que que é canhão, né? Então não vai dar pra deixar... Infantaria na frente Isso vai ser feito Cãozinho Cãozinho Você tem que ser triumfo Vem apoiarem É clara Vem! Vem! Com o Zazel Precisa Seja o saque Vem! 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 Solteiro Ação E Para os Ancestores Vem! O Império é o seu! O Oventon! O Oventon! Vem! 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 Ta fácil em! Vem! Esqueci de pegar meu mousepad ainda! Vem! Essa mesa não é muito boa não! Vem! 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 O nome do Covem do Covem! Abre-se! Sim, meu senhor! Sim, senhor! Pronto! Eu sou um Pyromancer! Pronto! A batalha! 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 Agora chegou pesado! A batalha! 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 Eu coloquei o dedo no pé da boca do fogão, oxe, por que? O que o fogão te fez? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos pegar os Toto ali Qual é isso? Eu vou derrubar essa esfera do hortismutárica aqui, eu vou ser embaçada Estou indo agora! Pegue a sua posição! Para o Amparo! Demográficos Nights! Rápido! Eu vou sentar! Demográficos Nights! Que vergonha! Que o grande livro de Toto... ... resta completo! É, marcha! Nossa, que matemática que eu fiz! Esquece, ignora o que eu falei! Quatrocentos mil para cada um! Pouquíssimo! Parece que eu já li... E vamos voltar, porque ficar aqui é pedir para eu tomar Isso vai bolster a nação Para as províncias! Sim, um somente! É hora! Seu exército tem Cavaleiro Grifo E aqui não bufo os Demigrifos, né? Esse aqui é bufo Sim, meu senhor Aí pode colocar aqui o Paragon Ele está colocando pontos sozinho Eu vou marshalar os homens Pode colocar sozinho esses pontos aqui, porque não tem muito mais que colocar de segredo Todas as magias que eu queria já peguei Eu nem usei magia naquela batalha, nem precisou Ah, com certeza, né, meu? O campeonato... De escala, sei lá, B ou C Está pagando mais que o oficial, meu Bem estranho isso Eu vou colocar esse aqui Para poder reabastar a munição dos caras A gente está colocando O que é a palavra? Aqui pode colocar o automático para os pontos Sim, meu senhor Para fortalecer o Empire E vamos seguindo O próximo turno já fecha essa fenda aqui Para ver se a gente consegue começar a matar os generais deles, né? Se não, fica difícil Eu vou marshalar os homens Eu não vou obedecer O campeão da fé Aqui, vamos vir para cá Passa para a amiguinha Curva, né? Não, não, não Depois eu passo para a Albion Quem mais? Adrian Vamos para... Para cá E Ectelion Que estava lá em Norsca também, né? Não, não Não, não 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 Tá doido Duas ainda Esse aqui tá mais fraco Vamos nessa aqui primeiro Não quis correr Só que esse tem um monte de caçador de zagaia Quem que é esse aqui é o imparável? Não, espada prateada Bom, como eles só tem infantaria praticamente Vai ser festival de artilharia neles Vale, escuda Tá, aqui já é o suficiente Nossa, bem que vou colocar quase pingardeiro aqui em cima E assim, ó Ganhar o domínio Infeite para a guerra Isso vai ser feito! O Média nos guia! Nos envia! Cãoselho! Por Ulrich! A guerra é fina! Nós somos bons! Por Ulrich! Muito bem! O Norte tentou! Ok... Sem escaramuça Modo guarda Modo guarda aqui também Vamo lá! Se bem que vocês ganham bônus ficando aqui Fica aqui Fica aqui Tá dando bônus do Mago da Luz Eu ia mandar eles lá pra cima loucão Amor Um A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não vai ter um general vindo sozinho assim, não dá para ignorar não Fiz um? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Aki? Olha esse óbvio Olha esse bônus Olha esse bônus Não tem como não pegar É impossível As servas supremas versaram em seis mil técnicas de desejo está pronto para dar prazer a almo who Você ou ao inimigo As魔isas Nossa, eu tenho que colocar agora todos os pontos Ah, sabe que eu não ganhei não, e fui roubado Eu não ganhei o ponto não, mano Chama purificadora, das cinzas do velho nasce o novo E o fogo irá limpá-los, e assim eles estarão livres de todo mal A qualidade que vai dar aqui pra gente Uma explosão em área Aí, ó, o Bismarck falou aqui, ó, isso foi pelo melhor Concordo totalmente com ele Ah, mas é nível ser recrutado, velho, não é nível aumentado Aí, baby Qual a chance de dar uma emboscada me esperando aqui? Só um canhão dos infernos Eu vou arriscar Só pra tirar a capital deles Pronto Sem capital eles não são ameaças É, mas eu acho que foi bem machucado Aqui a gente vai pra cima agora Sim, um plano somente Vamos lá Para as províncias Isso vai ser um plano somente Isso vai ser um plano somente Isso vai ser um plano somente Vamos lá E aí eu fecho essa fenda no próximo turno Aqui eu precisava de só mais um turno Isso não é para você Mais um turno Mais um turno A gente tava bem aqui Aqui vamos vir emboscada até aqui Ganter, vamos fechar essa fenda Vamos ver qual vai ser a tentação agora E aí Teleportar até o Archeon Por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? Eu já sei onde o village tá Inútil Eita Mano Olha esses bônus velho Sério Gente Olha esses bônus Tem como você recusar um bagulho desse Barreira Todos os exércitos Ataque de magia e fogo Todos os exércitos Investida Arcana Todos os exércitos Para ganhar dano da arma e dano do perfurante Meu amigo É um absurdo de forte isso aqui Cara, o Volkmar tá longe daqui Ele nem vai ver Não, mas eu preciso matar o Sigurd Eu preciso matar os Senhores Lendários Esse aqui é urgente Mas não tá matando Nesse mapa não tá matando Aí é complicado, olha lá Todo mundo marcando vivo Eu acho que não vai dar para acabar com a invasão nesse mapa Eu acho que não vai dar para acabar com a invasão nesse mapa Tô sentindo isso O nome do cara também é Gunter? O nome dele é Gunter O nome dele é Gunter O nome é Gunter Gunter contra Gunter O nome dele é Gunter É, mas é complicado Realmente não vai dar para terminar a invasão Ver se eu não consigo matar os caras com os eventos Aí não sei o que fazer Ele vai tacar aqui agora Pra pelo menos matar o facinho do Belacor É igual pra esse do Império Agora pode colocar a vontade Aqui também Tem muita gente pra botar leve Ainda assim tá dando derrota então Vamos ter que lutar Tirar a capital do Belacor Vamos lá Certo Se eu for sair vindo daqui Vamos atacar daqui Mesmo porque esse é o melhor lugar pra atacar da cidade O que você pediu? Aí depois eu vou ali quebrar o outro lado da cidade Tchau Um troll ali perdido No seu serviço No Canadá A velocidade Apoio combate Por Sigma Deixa eu ver esse altar de mana aí Doideira Doideira Pfff Mas é estiloso Para o o reino Para o Imperador Que armas por as pessoas Começam Deveir Show us the foe! Ordinares prontos! Come on, boy! Get your plate out! Vem para nós! Eleva o canone! Sim, professor! Espírito o M'Araes! Aonde são os braços? Espírito! Eleva o canone! Por Gural M'Ares! Onde são os Braços? De fazer isso sem o mousepad vai ser difícil, mas vamo lá. Toda hora eu vou errar o click. Não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Você está preparado? Vá! 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 Vamos dar doido esse cara aqui, doido esse cara aqui Vamos lá, vamos lá! Os irmãos de Sigmar, atacem! No nome de Sigmar! Não conseguiu tirar esses games aqui. Nós somos Sigmar's Heirs! Para o outro lado! Não conseguiu tirar esses games! 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 Não conseguiu tirar eles! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, mas aqui veio uma galera A gente sabe A CIDADE NO BRASIL 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 O Império endurece. Deixa eu fugir desses cachorros. Mas esse barco está de sacanagem. O que é esse aqui amigo? Esse é o passage de nenhum. Mais rápido! Para a batalha! Pegue a terra! Não está fugindo! Pior que eu gosto da posição do Belacore aqui. Vamos lá para você. Vou perder meus carinhas porque eles não vêm para cá Não se abençoe Não se abençoe É difícil Clássico caso das unidades que não obedece A gente vai morrer, faz parte O mousepad não existe para fazer decisão rápida aqui não Precifer O mousepad, sacos O mousepad E crescente Minha na Tinha até um gigante talvez. Portanto, o antigo Maul tinha um double click também. Atrapalha muito o double click. SIGMAR EXULTED! For the Empire! SIGMAR CALL! Our weapons are yours! Charge! The Empire! The Empire! The Empire! The Empire! The Empire! Move now! This is the end of the battle, this bar can't reach here! No! No! SIGMAR guides us! Maior counter! Take a position! We serve the Empire! The Empire! Great Cannon! For Heldenhammer! There's a man in the mural here! Ready! Quicker! Demigryph Knights! Take a position! Quickly! Formation! Mark! Change ammo! And speed! The Empire endures! Demigryph Knights! In the name of the Twin Tales Comet! Call of the Empire! Take a position... Call of the Empire! Call of the Empire! You have to come! Goa! Call of the Empire- Call of the Empire! The Empire- To- Call of the Empire! We have to reach! Ufa, dois exércitos controlando o mouse que fica travando não é legal E a gente vai ocupar e vamos entregar pra Albion De novo né, porque não, talvez eu não consegui Não, talvez eu entregar pra eles e aí chega a invasão Cadê o Lorde Zé, deve ter pra colocar automáticos pontos, deixa eu ver, com 4, ira dos espectro Com 4 Ilha dos espectro Tem que sair uns exércitos bons daqui, por favor Eu acho bizarro esses mouses que tem 300 botões Não entendo quem consegue usar isso, sinceramente Mas enfim né, aí é meu lado velho falando Tempestade liberada No meio da batalha, quando estiver encarando chances totalmente contra Uma feiticeira pode perder o controle e tentar a todo custo de sair de lá viva Explodindo aliados e inimigos Tem até medo Tem até medo desse skill Isso vai bolsar a nação Tá, deixa eu mexer Ectelion Perdi até visão da torre de crack Sim, um plano de sombra Vou deixar essa baía das lâminas comigo, porque se eu passar pros caras vai perder mesmo assim né Cara, eu acho que vai ser pior que uma bateria de foguetes, aquela skill Se eu fosse chutar assim Se eu fosse chutar ali, os caras vão reclamar da invasão Eu vou onde eu sou necessário Para a província E não tem outro lugar Vamos lá 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 Qual que vai ser a tentação agora? Caranya Tá difícil ser contra a Slanesh Normalmente, gente Mano, 100 mil de tesouro Lâmina de Slanesh Adulador pessoal, olha esses bônus Meu Deus, velho Só item bom, velho Tá difícil ser contra a Slanesh aqui, mano Não, mas não vou pegar, não Mas olha Vamos ver, Nergo Crescimento, ataque de veneno pra todos os exércitos Nuvem de música pra todos os exércitos Agora, em marcha Eu vou marshalar o Ben Eu vou marshalar o Ben É, eu vou marshalar o Ben Aqui a gente vai pra... A gente vai pra cá, tá meio que sob controle ali em cima agora A gente vai pegar pra campanha mesmo, tanto faz Pode pegar pra campanha mesmo, tanto faz Pode pegar pra campanha mesmo, tanto faz Pode pegar pra campanha mesmo, tanto faz O que mais falta? Pegue-os antes de chegar à batalha! Vamos forjar nossa fé! O Sigma nos cura! Vou pegar mais um desses! Não há dúvida! Ou melhor, pego mais um caçador! Não há dúvida! Ordem pública! Uma estrada aí, sempre bom! Estou com 100 mil para gastar ainda! Vou botar outra academia imperial aqui embaixo! Estrada! Ordem pública! Ordem pública! Soland level 5! Marco eu já tenho! Estrada também! Overland! O texto permanece mesmo! A gente só ganha a aura estilhaçante durante a batalha de circo! Parece muito bom! Estrada! Ordem pública! Mata pública! Praga esquerda! Llevo 4! Llevo 2! Llevo 3 na vornição! Câmara de Nagash Só que seria bom ter pronto Antes da invasão Olha como tá a minha vez, pra você entender Quando eu solto o mouse Eu solto o mouse, ele desliza Quem tá sem mouse pede Por isso que tá me quebrando Agora não veio nada, mas nossa Aí, tá doido Dizem que é uma câmara nas profundezas da pirâmide de Nagash Alçada com magia desmorta pelo próprio necromante Poucos conhecem os segredos escondidos deste lugar Nível de ser recrutado mais 3 pra toda facção Era recrutado mais 3 também Reserva de poderes e ventos de magia Mais 30% aumentando Corrupção vampírica mais 20% E resistência feitiço mais 10% pra todos os exércitos Se isso aí terminar de construir vai ajudar muito Olha, quase que deu uma olhada a tudo Falta só um pouquinho Champion da fé O que o Emperor pede? Hummm, isso é bom O que o Emperor pede? Passar o turno e praticamente vai dar a hora de eu ir dormir Até passar tudo Essa semana vai ser meio complicadinho, mesmo que eu ainda estou em processo de adaptação Ver como vai estar minhas rotinas, meus horários novos Eu não vou saber se eu vou conseguir fazer o RPG, porque não estou conseguindo preparar uma história para as próximas sessões Embora eu já tenha a história do que eu quero fazer mais ou menos, eu não gosto de fazer muito 100% improviso E aí tem que desenhar uns mapas, fazer umas fiches provavelmente Preparar a mesa lá no tabletop, então é um trabalhinho Aí não sei quando eu vou conseguir voltar para fazer essas coisas, vamos ver Porque mestrado é trabalho, queria falar que não, mas mestrado é trabalho É uma coisa que ocupa muito tempo, assim, do dia para fazer, sabe? Pelo menos do jeito que eu faço, né? Com certeza quem tem mais experiência aí deve preparar em duas horas da sessão e ir lá, hein? Não me atacar, né? Cara, pior que você dá uma preguiça, eu provavelmente não Pra você ter ideia, tem dia que eu sento para fazer mapa Sei lá, ficava três horas para construir um quarto do mapa, sabe? Às vezes eu fazia tudo e falava, não gostei dessa parte, apagava tudo, aí não sei o que, arruma, aí faz de novo, nossa É muito trabalho, velho Mas depois que acabar essa campanha que eu estou mestrando, eu acho que eu não voltaria a mestrar, eu acho Só pelo trabalho que dá mesmo, né? Não tenho mais tanto tempo assim não, velho Cara, o primeiro que eu gosto de fazer é os dois, mano Porque às vezes eu monto de local, né? Só para ter uma noção do que eu vou fazer de história E o de combate eu crio pensando o que eu faria para derrotar um monstro x, tá ligado? E aí chega na hora, os jogadores inventam uns negócios que nem eu pensei, mano Tipo o que teve naquele combate com os guerreiros de Nurgle Que a galera quis escalar a parede da montanha lá para lutar Eu não imaginei que alguém ia fazer aquilo Cara, D&D acho que é o mais tranquilo de mestrar, mano Eu achava que era o Tormenta, mas não, D&D é muito mais tranquilo, né? Dá para deixar as coisas mais contidas, sabe? Uma coisa que me tirou um pouco do prazer de jogar RPG É que no Tormenta é muito despirocado as coisas, né? É muito desbalanceado, é tudo para combo Eu não gosto de jogar assim, mano Um dos negócios de poder gastar PM infinitas, sabe? Praticamente Ah, o PM só pode gastar até o máximo seu level No caso lá, level 10 Pode gastar 10 PM por turno Mas assim é muita coisa, velho Mas ao mesmo tempo que eu odeio isso Eu não tenho o saco de sentar para adaptar todas essas regras que eu não gosto, né? Então eu acabo só engolindo mesmo e bola para frente Eu acho meio que estraga, tá ligado? Eu entendo quem gosta de fazer combo, velho Mas você acaba estragando a experiência para todo mundo, velho Porque você monta um bicho que é para ser foda Aí o cara vai dar um hit Tira um quarto da vida do bicho Que merda de combate vai ser Você já sabe, sabe? Você monta a ficha do boss Esperando que vai ser um combate foda Aí o cara vai dar um hit Quase mata o bicho Mas tem os dois extremos, né? Ao mesmo tempo que você não quer que o combate seja extremamente rápido Eu também não quero aquele demore muito E eu não consigo evitar aquele demore Ainda mais porque a mesa tem muito player, né? Uma coisa aí que acabei me arrependendo um pouco também De ter aberto vaga para tanta gente Que acaba demorando muito mais o combate O bagulho é quatro pessoas mesmo no máximo e tá ótimo Se tem sessão que eu faço combate Se tem sessão que eu faço combate O combate dura sessão inteira De tanto player que tem É legal por causa da resenha, né? Mas é muito player Então, também tem esse ponto Os caras que enrolam, velho Acontece Isso que é o pior, mano Que pô, tem lá seis jogadores Aí pô, você tem cinco, seis, sei lá Seis turnos no mínimo Seis turnos no mínimo Considerando a quantidade de mols que possa ter Pra você pensar no que que você vai fazer Aí pô, você espera chegar na sua vez Isso é complicado, né? É igual jogar xadês, tá ligado? Jogo por turno Tem que ir sempre com essa mentalidade Ah, se o cara fazer isso, eu faço isso Depois eu faço isso, depois eu faço isso Já tem que estar, sei lá, cinco jogados na frente Pensando, né? E as vezes é só bater, tá ligado? Não tem nem segredo, é só bater Bom, mas dez segundos é complicado também, hein? Pelo menos uns quinze aí, eu acho Dez segundos é pouquíssimo E a pior parte também, que é uma coisa que me atrapalho bastante É que, meu Eu não decoro ficha de ninguém, sério Eu não decoro ficha de nem dos monstros que eu faço Que é em geral dos jogadores, sabe? Então acaba chegando na... Na hora do combate, assim Ou da sessão Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso Tá, mas você pode fazer isso? Que? Aí eu acabo ficando bugado, velho Porque é muita ficha pra decorar, velho Aí tem que parar a sessão Vamos lá fazer a auditoria pra saber o que tá acontecendo Como é que o cara fez aquilo, tá ligado? Aí depois você vê se ele pode fazer ou não Aí a sessão segue Isso é embaçado Tchau 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 É, mas no Tormenta tem que rever Porque no Tormenta a classe marcial Também tem esse negócio de PM Mas quando eu joguei de lutador Eu achei super direto Ah, inimigo tem SEA alta Rasteando nele pra derrubar ele e ficar caído Ah, inimigo tem SEA alta Ah, cabeçada pra ficar desprevenido Então, era bem tranquilo nesse ponto Pena que não foi pra frente O meu lutador era Era bem legal, a historinha dele Mas enfim, acontece, né Eu odeio consultar a regra, mano Bicho caramba, eu pego em marcha com dois airs aqui Ah, eu resolvo essa atleta todo dia aqui, gente Que... 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 Que...